e aí galera beleza então hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês ensinando a solucionar esse problema dessa mensagem aqui no novo new for speed aquele react 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 uma coisa assim o meu inglês é fluente beleza então quando aparece essa mensagem vai baixar ele nem fica aparecendo essa mensagem aqui vamos lá para a solução primeiro vocês vai precisar desse programinha aqui ó vou deixar o link na descrição do vídeo quando vocês baixar ele você apertar para extrair vai pedir uma senha a senha é essa aqui ó vou copiar eu vim aqui ó colar ok beleza vai abrir aqui ó pra vocês você vai copiar todos vai tirar esse e a senha que é essa você vai copiar e vai colar aqui ó no local que está instalado o seu new for speed você vai em propriedades local do destino abri local do arquivo aí você vai e cola aqui eu não vou colar porque eu já colei aí eu não quero que de algum interferência aqui então depois disso feito vamos abrir aqui agora o novo new for speed de deixar rolar vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou ele demora um pouquinho mesmo para abrir não sei se é porque é só no meu pc ou se é do jogo mesmo que é muito pesado e aí e aí e aí e aí e aí mas abriu normalmente sem atrapalhando e aí e aí galera se você gostou do vídeo deixe seu like segue o canal para ajudar e fortalecer e até o próximo valeu